E a Polícia Civil de Santa Helena terminou as investigações do acidente que aconteceu na GO-164, onde quatro pessoas da mesma família morreram. O motorista que teria provocado o acidente foi indiciado e continua preso. Luiz Antônio Arantes Ferreira Tosta deverá responder por homicídio doloso, quando assume o risco. Isso porque, segundo o delegado, além de estar bêbado, ele entrou pela contramão na rodovia onde aconteceu o acidente. O fato de ele estar embriagado e ter entrado em uma via, que é uma rodovia, via de acesso rápido, pela contramão e não feito o trevo de forma correta, esse seria um plus a mais, que ele assumiu realmente o resultado, assumiu esse risco de produzir e produziu o resultado. Por isso, a Polícia Civil entendeu que ocorreu homicídio por dolo eventual. O acidente foi na GO-164, na madrugada do dia 21 deste mês. De acordo com a Polícia Civil, Luiz Antônio era recém-habilitado e tinha emprestado a caminhonete dos pais para dar uma volta junto com o irmão. O veículo em que eles estavam bateu de frente com outro carro, onde tinham quatro pessoas. Gabriel Branquinho Ferreira, a namorada Stephanie Michele Lourenço Oliveira e outros dois familiares não resistiram aos ferimentos e morreram. O irmão do motorista embriagado teve ferimentos leves, foi atendido no Hospital Estadual de Santa Helena e liberado horas depois do acidente. O caso foi agora encaminhado para a Justiça, que irá consultar o Ministério Público para saber se haverá ou não denúncia contra o motorista. Luiz Antônio teve a prisão preventiva aceita pelo juiz e, por isso, ele continua no presídio de Santa Helena. O delegado disse ainda que aguarda alguns laudos para juntar ao inquérito. Está faltando o laudo do local de crime. Esse laudo provavelmente vai apontar a causa fundamental do acidente. Está faltando também três laudos cadavérico. Um já está pronto, foi concluído. E a causa morte é politraumatismo. O advogado de Luiz Antônio Arantes Ferreira Tosta disse que, por enquanto, a defesa não vai se manifestar sobre esse indiciamento.